Funcionário Direção Nacional de Segurança e Patrimônio Público, alo exige direito para a linha frente. Funcionário Balon, Rússia Direção Nacional de Segurança e Patrimônio Público, é sexta-feira, para o Parlamento Nacional. Ato russo, clarificação relacionada ao subsídio para a linha frente, Sira. Durante a Covid-19, o funcionário Sira Nemox envolve a equipa da linha frente para combater a Covid-19 e o Timor-Leste. Porta-voz, funcionário DNSPP, Maurício Jacinto Simões, informa. Durante a Sira Nemox envolve a linha frente, mas betou agora a sedução do subsídio para a linha frente, também, mas a Parlamento Nacional atuou sua clarificação. Entretanto, presença funcionário Sira DNSPP e a Parlamento Nacional, lá consegue rastor o deputado Sira e a Comissão B, assunto de defesa no segurança, também, a dia falha da semana. Sira Nemox envolve a linha frente, a time do subsídio para a linha frente, a time do subsídio para a linha frente, a time do subsídio para a linha frente, a time de baixa, tanto, as targeting, a manобы, a manобы, a parada, a setor comissão B, a pessoa exclu 그러a, a manume, a maniederá sus censos, o Decreto Flow . Jornal da República, nº 17, dia 30 de abril de 2020. E a Decreta Teonacataca, amemos, depois amemos e amamos, 5 dólares, valor unida. Agora nessa polícia, será 15 dólares. Maurício Jacinto Simões informa. A CEDA que transfere a CEDA na conta bancária. Timóteo Guijumão, CEDA-Ledoutel, RTT.